Bom dia meu povo, nesse ritmo, segunda-feira, tá eu aqui, o motorista, aqui da empresa Brascamp, ó, segunda-feira brava, hoje é segunda-feira, ó, eita, a palavra de hoje é fé, tenha fé, pra tudo na vida, fé, fé pra continuar, fé pra prosseguir, fé, isso é, isso é, fortíssimo, isso é demais, ó, e estamos aqui já, ó, vestir com fio, com fio aí, ó, eita, sempre com alegria, com sorriso no rosto, muda o ambiente, trabalhar assim é uma benção de Deus, vamos pra cima, segunda-feira, na fé de Cristo, então a palavra é fé, pra continuar, pra prosseguir, pra ir avante, ó, isso é, fortíssimo!